Olá, muito boa noite. Na sexta-feira passada, o Eurominhões criou um novo excêntrico em Portugal, com quase 60 milhões de euros. Acredito que a maré de sorte pode continuar e hoje poderá receber 15 milhões de euros. Se apostou, fique atento ao sorteio número 24 e boa sorte, em nome dos Jogos Santa Casa. Como todas as semanas, a extração dos números é acompanhada por auditores independentes. Eles garantem o cumprimento de todas as regras e atestam a legalidade do sorteio. E o primeiro número desta noite é o 15. O segundo número é o 49. O terceiro número é o 12. O quarto número é o 26. E o quinto número é o 42. Já conhecemos os números sorteados. Vamos, de seguida, completar a chave com as duas estrelas da noite. E a primeira estrela corresponde ao número 5. E a segunda ao número 8. Tome nota agora da chave ordenada. Os números 12, 15, 26, 42 e 49. E as estrelas 5 e 8. É já daqui a pouco que vamos revelar o destino do primeiro prémio de hoje. Fique connosco. Até já. Fique connosco. Fique connosco.